Conheça a seguir quem será Romeu e Julieta na nova novela do SBT. Intérprete do Romeu, Miguel Ângelo tem ainda uma vocação musical. Há cerca de dois anos, lançou o EP A URÊ para Você. O ator Merim fez ainda participação em clipe do cantor César MC, e de peças como O Mágico de Oz e O Amor como Revolução, fora trabalhos publicitários. Já Vitória, a Julieta, foi a de Adorim de Grande Sertão Veredas, a Cristiana de O Sétimo Guardião, sendo a filha da personagem de Carolina Dickmann, Yaino Andi, o Rico e Lázaro. Também dubladora, acumula trabalhos no teatro, como no musical N.